Oi gente, hoje eu tô aqui pra fazer pra vocês um vídeo de decor haul Faz muito, muito, muito tempo que eu tô devendo um vídeo mostrando pra vocês os itens de decoração que eu comprei aqui em casa Acho que desde maio ou junho que eu coloquei na minha wishlist que eu queria comprar quadrinhos novos pra decorar minha casa E finalmente eles chegaram, então eu vim mostrar pra vocês, além disso vim mostrar umas outras coisas que eu comprei também em lojas como Tokstok, Etna, essas coisas Vou começar mostrando as coisas que estão aqui em cima e depois eu mostro os quadrinhos e outras coisas que estão na cama Eu comprei dois desses vasinhos de planta, são plantas artificiais, quem me segue no blog já viu essas plantinhas em fotos Só que com um vasinho espelhado, eu também comprei na Tokstok, só que dessa vez eu comprei esses branquinhos aqui Porque eu quero colocar no banheiro, eles são, olha, de cerâmica e eu paguei R$25,50 em cada um deles Eu tenho certeza absoluta que na 25 de março tem muito igual ou parecido por metade do preço Mas como eu moro longe, eu não vou muito pra 25, não vou muito pra São Paulo, eu acabei comprando na Tokstok mesmo Outra coisa que eu comprei na Tokstok também foi esse vidrinho aqui, eu comprei na parte de cozinha Ele serve pra guardar açúcar, arroz, essas coisas, mas eu comprei pra guardar recordações de viagem Aqui eu coloco moedinhas, coloco dinheiro, coloco ticket de metrô, passe de parque da Disney Eu queria comprar um maior pra colocar também mapa e tal, mas eu achei que esse tamanho ia ficar perfeito na minha prateleira de livros E ficou lindo, depois eu mostro pra vocês a foto Então esse daqui eu também comprei, eu não lembro o valor porque eu já tirei a etiquetinha, mas não devo ter pagado muito caro E outra coisa que eu comprei, acho que na Etna dessa vez, foi esse cestinho de lixo Que ele é todo trabalhado, como se fosse uma renda, ele é de metal e ele é branquinho Olha, dá pra vocês verem assim um pouco o desenho Ele é muito, muito, muito bonito, ele é bem grandão Então eu comprei pra ficar aqui embaixo da minha penteadeira pra jogar budãozinho Essas coisas que a gente vai usando quando a gente tá fazendo maquiagem Agora eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu comprei numa loja aqui de Moji Que se chama Shibata Casa Ela fica no centro, do lado do supermercado Shibata E lá tem várias coisinhas legais Eu comprei dois desses porta-retratos Eles não são de madeira, eles são de plástico E eu peguei R$21,90 Eu não achei o preço caro, eu achei o preço super ok E tinha o branco, azul, pink e amarelo E eles são super bonitos, são trabalhados assim, ó Eu vou mostrar pra vocês Eles têm esse trabalho aqui que parece que foi feito de gesso, sabe Fica super, super bonito E essa é a foto com a minha mamãe No outro porta-retratos tem uma foto com o Fê Então eu também deixo na minha prateleira de livros Fica super bonito Ainda nessa loja, eu comprei também essas divisórias aqui de plástico Elas são importadas do Japão E eu paguei R$7,90 em cada uma E o legal é que vem essas divisórias aqui no meio Que você pode tirar Ó, você tira e vai montando De acordo com o tamanho que você quer Do tamanho que você precisa Eu comprei pra organizar batom Pra organizar lápis de olhos Pra organizar máscara de cílios Eu vou mostrar pra vocês também o que eu fiz Na minha gaveta E ficou bem legal Ficou bem organizadinho E aí, quando eu fui, tinha bastante Demora pouco pra chegar Porque como é importado do Japão Demora pra chegar Mas quando tem, vem um monte Então eu comprei, acho que faz umas duas semanas Então se você correr lá Acho que você ainda acha E a última coisa que eu comprei Na Tokstok Foi essa almofada aqui Eu comprei essa almofada roxinha Na verdade, ela é uma almofada E vem com a capinha, olha Comprei pra combinar com a minha cadeira Essa cadeira aqui Muitas pessoas já me perguntaram Também é do Tokstok E eu peguei super caro na época Mas porque eu gostei da cor Gostei do design da cadeira E esses dias eu fui No Tokstok do Anália Franco E tava por metade do preço Eu fiquei muito brava Mas, mas ok, eu já tinha comprado Enfim, comprei essa almofadinha aqui Pra combinar Pra deixar aqui na penteadeira Quando eu for me maquiar Pra poder apoiar as costas e tal E pra também deixar bonitinho e decorado Agora eu vou mostrar pra vocês Os quadrinhos Eu vou começar mostrando Com os quadrinhos que eu fiz Eu vou começar mostrando Os quadrinhos que eu fiz Que foram Três Três, mas um deles ainda não tá com moldura Esse daqui Eu comprei a moldura Na Tokstok também Se não me engano Eu paguei R$15,90 na moldura Não sei a medida da moldura Deve ter uns 30 por 20 E eu imprimi aqui em casa mesmo Uma frase fofinha Sobre viagem E imprimi na Na folha de supeite mesmo Normal E por ter fundo branco Ficou ok Se você for imprimir Fundo colorido e tal A tinta acaba molhando A folha E acaba ficando estranho Então se você for Fazer esse tipo de coisa em casa Tem que comprar uma folhinha especial Um papel mais grosso Eu não sei Exatamente a especificação Que ficaria melhor Se alguém souber Deixa aqui nos comentários Mas tem que ser uma folha Um pouco mais grossa Do que o supeite Porque senão pode ficar enrugado Sabe Esse aqui como tinha fundo branco Não aconteceu isso Outro que eu também fiz Mais esse daqui Eu pedi pra uma amiga minha Que tem gráfica Imprimir no papel específico Um papel mais bonito Foi esse daqui Eu também comprei a moldura Na Tokstok E se não me engano Essa maiorzinha foi R$21,90 E eu pedi pra ela Alarme E eu pedi pra ela Imprimir E eu coloquei aqui em casa mesmo Ficou super bonito E o último que eu pedi pra ela Imprimir também na gráfica No papel especial Foi essa ilustração Do Felipe Capra Ele tem uma série de ilustrações Assim que se chama UFCF Que é Ultimate Fictician Characterist Fighting Que é uma série de Personagens fictícios Lutando UFC Sabe Aqui tem a Dorothy E a Alice E aqui tem O que elas estão representando A primeira vez que elas apareceram E a origem Então é bem bacana Bem bacana Bem bacana Eu procurei pra comprar As ilustrações dele Em sites Em blogs Em lojas online E não achei Essa daqui eu consegui No Google Imagens Mesmo Coloquei Resolução bem alta Sabe E eu vi essa daqui Além dessa Uma outra que eu gostei muito É do Seu Madruga Eu queria muito Mas entre o Seu Madruga E a Dorothy E a Alice Fiquei com a Dorothy E a Alice Agora eu vou mostrar pra vocês Alguns quadrinhos Que eu comprei No site Urban Arts Que é uma galeria Online De artistas Então eles fazem Várias ilustrações E você compra a ilustração E eles fazem O acabamento Pode ser Só o pôster Que nem nesse caso Que eu pedi pra ela imprimir Pode ser o pôster Já emoldurado Pode ser No formato canvas Que é Canvas se não me engano Que é aquele Meio Parece tecido Parece lona Sabe Eu comprei alguns Vou mostrar pra vocês Eu não lembro O valor Porque Porque eu joguei Notinha fora Mas é só vocês Entrarem no site É urbanarts.com.br Se não me engano Eu comprei esse aqui Always on the road Que eu achei muito bacana É bem assim Cara de viagem E tal E tem umas Uns coqueiros aqui O céu Que me lembra Los Angeles Achei incrível Super bonito E ele é Chama pôster filete Se não me engano Quando é assim Olha Já vem com essa parte De madeirinha Grossinha Outro Deixa eu colocar aqui no chão Outro que eu também Comprei lá No urbanarts Foi esse daqui Que já é bem grandão Ele é todo florido E tem uma faixa aqui Tá escrito When your heart Skip a beat É super bonitinho Eu vou colocar na sala também E ele também É naquele formato Pôster filete Eu não lembro Quanto que eu paguei Esse pôster filete Ele é mais caro Do que o pôster Só o pôster Então se você quiser Uma moldura Que não seja Essa alta Assim Olha Eu sugiro que você Compre só o pôster E aí você Mande Moldurar no lugar Que você quiser E comprei mais Comprei mais Três Lá Só que esse Eu comprei só Só o pôster No formato canvas Não comprei ele Moldurado Nem nada Que são esses aqui Olha Eu comprei pra colocar No hall de entrada Da minha casa São três É tipo uma série E eles meio que falam A mesma coisa Olha Para sempre Enquanto houver quem O outro é Para cima Enquanto houver além E o último é Para lá Enquanto houver trem Então você coloca A moldura que você quiser E eu vou colocar No hall de entrada Da minha casa Acho que vai ficar Super legal Esse aqui é um tecido Um pouco mais grossinho Sabe É tipo um tecido mesmo Ele não é um papel E aí você pode Colocar moldura simples Ou você pode Usar essa madeirinha E pedir Para algum lugar Sabe Tipo colocar Essa parte aqui Por cima Porque a ideia É ficar só Esse quadrado Aqui branco Não sei se sabe Para vocês verem Que é um quadrado branco E aqui é meio azul Você pode usar Só a parte quadrada E pedir para fazer Aquele tipo de moldura Ou usar ele inteiro Assim com uma moldura Vai ficar bem legal Tem mais alguns Para mostrar Para vocês Esqueci de mostrar Esse aqui Que eu comprei Na Tokstok Também Essa é uma Uma frase Do Larry Scarrell Que é o criador De Alice no País das Maravilhas E quando eu vi Esse quadro Por R$29,90 Se não me engano Cadê? 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 Eu nem tirei Aqui R$29,90 Eu não resisti E comprei Porque ele é lindo 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 Ele tem aquele Mesmo formato Filete Sabe? Que é mais altinho Assim de madeira Mas eu achei lindo Achei as cores lindas Achei a frase linda E eu quis comprar Porque tem tudo a ver Com a Alice Comprei Achei super barato Também acho que estava em promoção E o último que eu comprei Foi na loja online Boutique de achado Eu comprei esse aqui Que é todo fofo Aqui Com cores assim Clarinhas Bonitinhas Com várias flores Do estilo mais romântico E está escrito Welcome to our home E eu vou colocar na sala também E eu fiz um post No blog Mostrando pra vocês Alguns lugares Onde vocês encontram Quadros fofinhos Pra comprar na internet Eu até postei A foto desse quadro aqui E quando eu estava fazendo post Quando eu estava procurando Lojas Eu não resisti Comprei Chegou super rápido E uma coisa muito bacana Que aconteceu Foi que o pessoal Da loja Boutique de achado Viu o meu post E me mandou um presente Me mandou três quadrinhos Aqui, olha Vou mostrar pra vocês Eu só tirei do pacote Mas eu não abri ainda Vieram três quadrinhos Olha, veio esse daqui Ainda está no plastiquinho Todos assim Com essa temática de viagem Aqui é de New Orleans Veio também Esse de Paris Que é fofo Todo azul Rosa Com roxinho Assim Cores que eu amo E o último E o que eu mais amei Foi esse aqui De São Francisco Ai gente Eu já falei pra vocês Mil vezes Que eu amei conhecer São Francisco Eu já fui pra lá duas vezes E se eu pudesse Eu ia todo ano Porque é uma cidade incrível E eu adorei Ter um quadrinho De São Francisco Por isso Muito obrigado Equipe da Boutique de Achados Eu adorei o presente Adorei, adorei, adorei E eu espero também Que vocês tenham gostado Desse vídeo de decoração Se vocês quiserem ver mais Sobre esse assunto Sobre essa temática Aqui no blog Aqui no canal Deixa pra mim nos comentários Eu vou adorar saber a sua opinião Quem ainda não se inscreveu no meu canal Pode clicar em inscrever-se aqui Assim você recebe os meus vídeos direto No seu Youtube Um beijão E até o próximo Tchau